O que é que se está a passar? Ok, podes finalmente dizer-me o que é que se está a passar? Estava em casa? Fazer uma festa? Com todos os meus amigos? E de repente... Acho que já devem ser todos jovens. São experiências científicas para criar super-soldados. Vem Felipe. Não preciso de armas. Só que essas experiências tiveram efeitos secundários. Ok. Acho que vou desmaiar. Poupas nucleares. Quem deu a ordem? Nós temos é que nos pôr a andar daqui. Antes que a radiação nos comece a afetar. Aaaaaah! O que foi? Aaaaaah! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri